Ele Vem Music Pro-Move Decidi que nunca mais juntava a amar E para sempre solteira um táficar Isso foi uma promessa que me faz em mim mesma Dizem que quis apaixonar nunca mais para ninguém Não foi sem imaginar, contava com o cheiro E o coração está magoado, precisa de um tempo Uma boa para ganhar as dúvidas e vou bem mostrar Como podia entregar e acreditar E torna a acreditar no amor Já vou dar risco Já não decidi acreditar Já vou dar risco Me faz esquecer a passage Já vou dar risco Queria alguém para tratar bem Queria alguém para amar também Alguém que sabe escutar Quando me precisa falar Tem dias que me está a precisar De sentir que me está a segurar Que não podia acreditar Que ainda me pude apaixonar Não foi sem imaginar Mas foi sem imaginar Cantava com o cheiro E o coração está magoado, precisa de um tempo Uma boa para ganhar as dúvidas e vou bem mostrar Como podia entregar e acreditar Vou arriscar e torna a acreditar no amor Já vou arriscar Já decidi acreditar Já vou arriscar Bem fazer esquecer a passagem Bem fazer esquecer a passagem Já vou arriscar Já vou arriscar Não é bom querer arriscar Acreditar no amor Vamos arriscar Vou arriscar Já vou arriscar Já vai arriscar Já vai arriscar Já vai arriscar Já vai arriscar E o meu amor Eu vou querer arriscar Ai, 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 ai